Música Muito boa noite meus amigos, muito obrigado pela audiência, estamos de volta para mais um jogo do poder pela rede CNT, uma rede da família Martínez. E eu recebo hoje aqui o presidente nacional do Partido Comunista do Brasil, Renato Rabelo. E para me ajudar na entrevista eu convoquei o Ricardo Gomidi, que é do Ministério dos Esportes, militante do PCdoB no Paraná, já foi deputado federal, conhecido antigo da Movimento Estudantil, minha geração um pouco anterior à tua, mas é um prazer grande recebê-los aqui, muito boa noite. Eu queria primeiro apresentar o nosso convidado para os nossos telespectadores. Baiano, entrou no PCdoB quando? O PCdoB tem 92 anos, né? A minha origem é da ação popular, que era uma organização muito forte, antes do golpe de 1964 e durante o golpe de 64. Tinha muita influência entre os estudantes, o movimento camponês, operário, né? E essa organização, a sua grande maioria, se integrou ao PCdoB. Isso em 1972, foi quando nós ingressamos no PCdoB. E foi exatamente um acordo, por ser uma organização grande na época, boa parte da AP, a sua direção nacional, já se integrou diretamente à direção nacional do PCdoB. Então, é quando eu inicio a minha militância já na direção do Partido Comunista do Brasil, a partir de 1972. Nesse período, o PCdoB estava ainda no processo de luta armada, ou já estava saindo? Sim, processo de luta armada, né? Porque a guerrilha, ela vai até 1976. 76, sim. Foram três campanhas chamadas de cerco e aniquilamento. Aliás, foi uma grande mobilização que as forças armadas fizeram, não é? Só comparável com a mobilização militar feita na Segunda Guerra Mundial, que o Brasil deslocou exatamente um contingente grande para a Europa. E só na primeira, são duas mil pessoas mobilizadas, quer dizer, dois mil soldados. A terceira, aí é uma mobilização muito grande, a terceira campanha. E veja que nesse período, o regime militar proibia qualquer divulgação sobre o acontecimento. É tanto que as informações sobre a existência da guerrilha e toda essa campanha e luta que foi feita no sul do Pará, na região banhada pelo rio Araguaia, isso só com o declínio do regime militar começou a sair à tona, à luz do dia. Por quê? Porque os militares tinham receio muito grande da guerrilha ser um fator estimulador e propagador. E o PCdoB passou a ter essa convicção sobre a resistência armada depois de um aprofundamento do autoritarismo da ditadura. Porque isso foi não crescendo. Isso é a partir de 69 ou de 68? É a partir do governo do Garrasta Azul Médici. É. Porque aí a ditadura procurou reagir ao crescimento da resistência. Aí é quando se edita o ato institucional número 5, chamado AI-5, que é o pleno arbítrio. Aí não tinha mais, digamos assim, não tinha mais padrão constitucional em coisa nenhuma. Valia exatamente a lei ditada e promulgada exatamente pelo regime militar. Na baioneta. Então isso levou a contingente da oposição a ter a convicção e elevar sua consciência de que tinha que enfrentar também o regime com armas na mão. E aí começou a haver uma série de iniciativas de resistência armada nas cidades. O PCdoB optou pela resistência armada no interior, porque nessa região do Araguaia, sul do Pará. Porque nas cidades é uma aventura. Ou seja, porque a luta armada daqueles que são ainda pequenos, que vai enfrentar contingentes maiores, você tem que usar aquilo que te protege, que é o terreno, ou grandes matas, ou montanhas. Porque aí o poderoso não pode exercer todo o seu poder militar em regiões como essa. E geralmente são pequenos grupos que atuam. Agora, em que momento o PCdoB decidiu se retirar da guerrilha e ir aí seguir por outro caminho? Qual foi esse outro caminho? Romildo, se você quiser aduzir alguma coisa, por favor, fique à vontade. Não, é que a terceira campanha que as suas armadas fizeram praticamente derrotou a guerrilha. Derrotou a guerrilha. E a maioria foram mortos. A maioria dos guerrilheiros foram mortos. Poucos sobreviveram, porque saiu antes ou se retiraram para outra região. Os que se entregaram acabaram morrendo. Os que se entregaram também acabaram morrendo. E a partir daí é uma luta importante, porque se a gente considera, depois de 76, sobretudo considerando aí, a partir de 74 em diante, a resistência começa a crescer e se ampliar muito. Aí passa a haver exatamente uma incidência maior na luta política pacífica. E o regime já vinha sofrendo derrotas eleitorais importantes, né? E o regime passou a ter sucessivas derrotas eleitorais, mesmo com todo o controle da situação do país. Então, a partir daí, a luta política que vai não crescendo, uma grande ampliação. Começa também a existir já reações de operários, estudantes, etc. Em 79, já existia o Comitê Brasileiro da Anistia, funcionando legalmente? A luta pela anistia ampla, geral e restrita, assim chamada na época, passava a ter uma grande dimensão aí. É tanto que a anistia foi promulgada pelo próprio regime, com as restrições, mas já foi promulgada em agosto de 79, de 1979. Isso já era um crescente da resistência ao regime e que ganhava cada vez mais amplitude. É tanto que o PCdoB, ele se orientou muito pelo seguinte, era preciso unir os brasileiros para derrocar a ditadura. Imagine, era uma amplitude muito grande, visando isolar o máximo o regime militar. Essa foi a orientação adotada pelo PCdoB desde o início da resistência ao regime militar. Foi dessa maneira. E utilizando todas as formas de luta. Mas o princípio político era esse, unir amplas forças, por isso que era uma convocação aos brasileiros, ou seja, a maioria da nação, buscando exatamente, pouco a pouco, isolar o regime militar. E o PCdoB já tinha, nesse período, representantes no parlamento. Eu me lembro do Chico Pinto, não é? É, o Chico Pinto era um amigo do PCdoB. Era um amigo, mas era muito ligado ao PCdoB. Sim, era uma pessoa, digamos assim, muito próxima do PCdoB. E o PCdoB começou com o crescimento do MDB. Aldo Arantes, né? Aldo Arantes, Arodo Lima. Arodo Lima, exatamente. Eles foram eleitos inicialmente pelo... Arodo Lima da Bahia. É, pelo PMDB. Também pelo Chico Pinto. Também é egressos da AP. Também é egressos da AP. E por quê? Porque o PCdoB, nessa época, ainda estava na ilegalidade. Nós só conseguimos legalizar o PCdoB, foi reconhecido como partido legal, a partir de 1985. Enquanto isso, o PCdoB atuava no PMDB, que era uma espécie de frente democrática, patriótica do país. É, arca de nós. Ou seja, porque os partidos ainda não tinham condições de se exprimir, como o PCdoB. Não tinha nem ainda a condição de ser um partido legal. Muito bem, eu vou chamar um intervalo e na volta nós vamos daí falar de... Parar de falar um pouco de história e vamos falar um pouco da realidade atual do mundo e do Brasil. Vamos ao intervalo e retornamos em seguida. Hoje recebendo o presidente nacional do PCdoB, Renato Rabelo e Ricardo Gomidi. Daqui a pouquinho nós voltamos. Voltamos aos estúdios da Rede CNT, para a sequência do Jogo do Poder de hoje, com Renato Rabelo, presidente do PCdoB e Ricardo Gomidi. Bom, o PCdoB faz parte desses governos do PT desde a primeira hora, desde quando o Lula foi eleito e até agora com a Dilma. Como é que o partido está a leitura do partido a respeito desse período e, sobretudo, como o partido avalia essa crise internacional que atinge os Estados Unidos desde o Brasil, todo mundo, desde 2008 e se arrasta sem uma solução no horizonte ainda. Eu gostaria primeiro que você falasse da crise internacional, para depois a gente entrar pelo Brasil e ver quais são os efeitos. Como é que está indo o governo brasileiro frente a esse cenário internacional? Essa é uma questão que eu considero muito oportuna no debate, na discussão hoje em nosso país. Porque nós não podemos ver o governo brasileiro, sobretudo a partir de 2008, quando a crise atual se desponta nos Estados Unidos, porque nós consideramos uma crise do próprio capitalismo. Aliás, é considerada uma crise maior ainda do que a famosa crise de 30, que foi outra grande crise do capitalismo. Porque o capitalismo tem sempre esses ciclos de crise, mas uma grande crise que abala o mundo, uma crise global, só a de 30 e agora, a de 2008 para cá. E essa crise, ela já vai, digamos assim, há seis anos e no horizonte não se tem ainda saídas para essa crise. Eu posso dizer que a crise, resumidamente, ela procurou ressarcir e salvar os próprios responsáveis pela crise. Porque a crise foi provocada pelo sistema financeiro, ou seja, essa coisa de uma hipertrofia da esfera financeira. Ou seja, muita gente apostando dinheiro com dinheiro. O dinheiro não passava pela produção. Ou seja, prevalecia a especulação. E chega o momento de que o ajuste tem que ser feito. Porque gira na esfera financeira, digamos, coisa como 20, 30 trilhões de dólares. E na esfera da produção, na esfera real, não chega a 10 trilhões. Então, isso é tudo artificial. E chega o momento que há cobrança. Então, é aposta, é especulação. Sobretudo, levando em conta o boom imobiliário nos Estados Unidos. Esse foi o fator, o vetor mais importante que levou exatamente a essa hipertrofia da esfera financeira. O subprime. É, o famoso subprime. E de lá para cá, como resolver o problema da crise? Porque a esfera financeira, digamos assim, o sistema financeiro, é hoje a elite dominante mais importante do capitalismo. É a elite dominante global, digamos assim. Eles é que têm o poder, sobretudo nos grandes países como Estados Unidos, os grandes países da Europa. E eles mesmos se ressarciram, se salvaram, digamos assim. É tanto que hoje o povo americano, como o povo da Europa, vê que eles mesmos foram responsáveis e eles mesmos se resgataram. Então, criou um problema político. O problema político se desdobra, que às vezes as pessoas não têm consciência disso. Ora, ao fazer isso, eles não resolveram a crise. Em 30, ainda o capitalismo foi capaz de fazer reformas e tentar superar a crise. Agora não. Continua tudo a mesma coisa, porque eles próprios se safaram. O dinheiro continua na esfera financeira. E o problema atual dessa crise, por isso que eles não estão encontrando ainda a saída, é que não tem aonde investir. O excedente não é investido. Por exemplo, os Estados Unidos, para safar, digamos, esses agentes financeiros e para tentar sair da crise, vem investindo 84 bilhões de dólares todo mês no mercado. Só que esse dinheiro fica na esfera financeira e não sai daí, não vai à produção, quase nada. Por isso que eu digo que não tem onde investir. Essa é a realidade atual. Isso é dito exatamente por porta-vozes do sistema, não é eu que estou dizendo isso. Inclusive, tem uma série de artigos, de reportagem do Financial Times, o The Economist, que exatamente se refere a essa questão. Então, você veja a dificuldade hoje do investimento. E o sistema financeiro, para investir, também exige muitas garantias. E essas garantias que são exigidas, é de pôr de joelhos aqueles governos que precisam do investimento, mas que têm que dar muitas garantias para que eles investam esse dinheiro. O dinheiro fica na esfera financeira, não vai para a produção, e eles exigem, exatamente no investimento de infraestrutura ou na produção, garantias muito grandes. E a qualquer momento pode retirar e quebra o país. Pois é. Há uma constatação, esteve dias atrás um jurista português aqui, e ele disse o seguinte, que o Banco Central português perdeu a autonomia. Tornou-se como que sendo um departamento do Banco Central europeu. E uma das regras que o Banco Central europeu criou, foi que o Banco Central português não pode emprestar para o Estado português. Se o Estado precisar de dinheiro, ele tem que ir nos bancos. E os bancos emprestam do Banco Central. O Banco Central europeu. É o Banco Central europeu. Então, como é que faz? Se o Estado não tem condição de tomar dinheiro do Banco Central e tem que recorrer aos bancos privados, e os bancos privados emprestam no Banco Central, cria-se um ciclo vicioso que não vai ter fim nunca. Essa crise se desdobrou para a Europa. E isso exatamente, Rocha, que você descreve, é a fase, digamos, mais aguda da crise, porque ela se situou na Europa. E com a União Europeia, esses Estados europeus todos passaram exatamente, do ponto de vista financeiro, econômico, a ficar submetidos a um Banco Central europeu. E o Banco Central europeu é dominado pela maior potência econômica da Europa, que é a Alemanha. Então, eles ficaram subordinados, perderam autonomia. Não há autonomia mais, digamos assim, financeira e econômica desses países da Europa. Sobretudo, aqueles países da chamada periferia da Europa. Esses mais ainda. Veja a situação da Grécia. A situação da Grécia é terrível. Quer dizer, é uma crise profunda, desemprego aberto, sobretudo a juventude. É a situação da Espanha também, Portugal, Irlanda de certa forma. Irlanda, Itália também está sofrendo desemprego. A Espanha, juventude, a Espanha é desempregada. É uma realidade como essa que mostra que é uma crise que se tenta superar, mas é uma crise que, com austeridade exigida, ou seja, um ajuste fiscal bastante bruto e rigoroso, muito pesado, isso exatamente leva à recessão. E recessão leva ao desemprego. Então, você querer resolver o problema da crise com mais recessão, com mais desemprego, se cai num círculo vicioso que é difícil sair dessa crise. Mas tem um ingrediente também que a palavra austeridade, há 20 anos atrás, há 30 anos atrás, em 1929, tinha um sentido. Quando um governante chegava e dizia para a população, olha, nós precisamos ajustar as contas, nós precisamos diminuir despesas, nós precisamos economizar, nós temos que fazer um regime de austeridade, a população acreditava. Hoje em dia, o sujeito governante vem e fala que é preciso austeridade, é preciso enxugar, é preciso diminuir as despesas, a população olha para os picaretas dos bancos, todos nadando em dinheiro, esbanjando, tendo os maiores lucros da história. A palavra austeridade caiu em desuso, em descrença, ninguém acredita nisso. Essa é a diferença exatamente entre a grande crise de 30 e a de 2008, porque é de 30, exatamente, os governantes da época deixaram exatamente eles quebrarem, os bancos quebraram e não teve nenhuma salvação. Agora é o contrário, os bancos foram salvos, eles mesmo se resgataram, aí é que está a diferença em relação ao povo. Como é que o povo pode acreditar que aqueles responsáveis pela crise, que provocaram a crise, depois do tombo, eles é que se salvam, eles é que se resgatam e toda conta vai para a costa do povo, com desemprego, com perda de direitos, com essa situação. Aí é que está a diferença, portanto. Em 30 não aconteceu isso. Em 30 eles quebraram e se recomeçou tudo. Então o povo viu que todo mundo tinha que se juntar para levantar novamente a economia. Agora não. É exatamente como você diz, Rocha. Eles estão exatamente cheios de dinheiro, como eu disse, não tem nem aonde investir. E o que é que o povo tem como resultado? Desemprego, perdas importantes de direitos, os aposentados perderam muitos direitos também. Ou seja, quem está pagando pela crise, o ONU todo, é exatamente o povo, a maioria do povo, os trabalhadores. Essa que é a realidade. E eles querem empurrar a crise agora para os países em vias de desenvolvimento como o Brasil. Empurrar a crise para o sul. Para o sul, para o hemisfério sul. Ou seja, essa que é a situação. Por isso que o Brasil vive num contexto como esse. Até a portentosa economia chinesa está sofrendo. Quanto mais nós. Eu queria falar do Brasil na volta do intervalo. Vou ter que chamar mais um intervalo. Volto em seguida para a sequência do Jogo do Poder com Renato Rabelo e Ricardo Gomid. Hoje aqui no Jogo do Poder. Voltamos nos estudos da Rede CNT para a sequência do Jogo do Poder de hoje. Com Renato Rabelo e Ricardo Gomid. Bom, falamos da Europa, agora vamos falar do Brasil. Eu, acompanhando essa situação do Brasil, olho assim e faço uma leitura. De por que essa crise ainda não chegou ao Brasil com a força que ela deveria já ter chego. Eu digo o seguinte, que o estado do bem-estar social não chegou no Brasil. Porque a nossa elite é muito concentradora, fez o estado muito grande para se financiar. E o neoliberalismo também não consegue entrar no Brasil com a força que ele entrou na Europa, porque encontra esse estado grande que tem no Brasil, todas essas barreiras. O Banco Central no Brasil não tem autonomia, ele é vinculado à presidência da República. E o Brasil, a partir da crise de 84, da década de 94, quando veio o PROER, no governo do Fernando Henrique Cardoso, criou um sistema financeiro extremamente amarrado, cheio de proteção. Hoje nós temos um sistema financeiro que é um dos mais sólidos do mundo. Três bancos, grandes bancos privados e dois grandes bancos públicos. Nenhum país do mundo tem isso. E aí com isso o Brasil consegue sim. Na realidade são três grandes bancos públicos, porque tem o BNDES. Tem o BNDES também. Tem um grande banco de investimento. Então o Brasil conseguiu ir atravessando a tempestade. E está aí conseguindo, junto fazendo os programas sociais todos. Em que medida eventos como, por exemplo, o pré-sal e a Copa do Mundo, Gomid, vão poder contribuir para que o Brasil siga nessa tocada de navegar no meio das águas bastante revoltas ainda? É porque, primeiro, eu considero que no caso do Brasil, o modelo de desenvolvimento, sobretudo implantado a partir de Lula, a partir daí desenvolvido, sobretudo no segundo mandato de Lula, é um crescimento baseado no consumo e num crédito maior. Como assim? Exatamente com a divisão, com a distribuição de renda. Porque antes a ortodoxia dizia o seguinte, não pode haver desenvolvimento com distribuição de renda. Primeiro você tem que crescer para depois distribuir. Velha frase do Delfim Neto. Exatamente. E se procurou exatamente mostrar o contrário. Que para o próprio crescimento, a distribuição de renda é um fator para isso. Então, aqui é que está a diferença. Por isso que uma das características do desenvolvimento atual é que se mantém pleno emprego, quase pleno emprego, e aumento da renda do trabalho. Ou seja, com toda essa crise no mundo, que aliás atinge exatamente o nível de emprego, é um desemprego, como eu disse, aberto. A renda do trabalhador caiu muito. Na Europa, perdas de direitos importantes dos aposentados e dos trabalhadores em geral. Previdência social, eu felicitei. A previdência social. Então, numa situação dessa, nós, é como se fosse, digamos assim, um oásis no meio do deserto. Porque temos pleno emprego, aliás, todo mês se bate recorde de índice de emprego no país. Numa situação dessa de crise mundial. E aí vale a pena analisar esse período de 12 anos, que no início você falou, que é da participação do PCdoB, em conjunto com o presidente Lula no início e com a Dilma. Depois a gente sai de um ciclo desse pós-crise de 94, onde era um ciclo de reduzir o papel do Estado, porque a economia encontrava-se deprimida, de vender os nossos ativos. Tinha que vender as estatais, porque não fechavam as contas. Tinha que reduzir o direito do trabalhador na previdência, porque não fechavam as contas. Não se investia em educação para um ciclo onde, se nos últimos oito anos não havia sequer uma universidade federal criada, nesse período foram criadas dezenas de universidades pelo país. Foi feito o ProUni, que trouxe todo um contingente que estava excluído do ensino superior para dentro das universidades. As escolas técnicas. As escolas técnicas. Olha, aqui no Paraná, um exemplo disso, e pelo Brasil afora, a quantidade de escolas técnicas. Antes a gente só tinha o Cefete. As escolas técnicas foram feitas não só aqui, no interior do Estado. Bolsa Família, programas sociais que chegaram para o trabalhador. Nós vemos na malha aérea, nos últimos 10 anos, triplicou o uso do nosso sistema, do uso da nossa malha aérea. Então, o Brasil, claro, com muitas deficiências, com muito problema na área da saúde, da educação, mas, nesse período, voltou a se ter investimento que beneficiasse todos os conjuntos sociais. Então, houve uma inversão bastante grande nesse período de 12 anos, que é o período que o PCdoB participa, em conjunto com o PT, com os outros partidos do governo. Então, isso é um valor interessante. Não está longe do ideal. Nós temos que avançar muito mais. Agora, o que daqui para frente tem que ser feito, porque esses dias o Lula passou aqui por Curitiba, e uma das coisas que eu ouvi ele dizer foi que o PT já havia chegado à conclusão de que usou o BNDES e acabou distribuindo muito dinheiro para poucos. E precisa inverter essa lógica de começar a distribuir esse muito dinheiro para muitos. Porque o que deu certo foi a expansão da base do consumo. A nova classe média que gira a economia. E o BNDES tem que entrar nesse jogo para financiar os pequenos e médios empresários. Essa foi uma coisa que eu achei... É, claro. Hoje, por exemplo, o crescimento, assim pensamos, não se dá mais simplesmente com o aumento do consumo, o aumento do crédito. Com essa mobilidade social, com a distribuição de renda. Porque aquela base da pirâmide, as chamadas classes D e E, elas ascenderam. Hoje, a maioria da população é chamada classe C, é chamada nova classe média. E é praticamente um pouco mais da maioria da população. Então, você veja a repercussão que isso tem. Então, deixou de ser uma pirâmide para ser mais ou menos um losango. Porque é essa camada intermediária da população que foi crescendo. O aumento real do salário mínimo. Isso é importante para elevar essa base que praticamente tinha muito pouca renda. Então, isso mudou a feição da própria sociedade brasileira. Teve repercussão aí em pouco mais de dez anos. É pouco tempo histórico. Agora, não dá mais para o crescimento seguir esse caminho de crédito e consumo. O que nós temos defendido é que agora é necessário o quê? Maior investimento e aumento da produtividade da economia. E para isso, é necessário um investimento maior. Tem que ser um investimento público, que esse é que puxa, esse é que estimula, esse é que coordena. Mas tem que haver exatamente uma parceria público-privada. Para que esses investimentos sejam muito maiores. E, sobretudo, levando em conta que o Brasil tem um potencial gigantesco de investimento. É isso que nós defendemos na etapa atual. Que é a infraestrutura do território nacional. Nós somos um continente. E para isso é preciso esse continente ter uma infraestrutura logística para ocupar todo o território nacional. O que é isso? Ferrovia, de norte a sul, de leste a oeste. Troncos rodoviários têm que ser terminados. Portos, porque a nossa costa é gigantesca. Aeroportos mais modernos. Se começou com o PAC-1 e o PAC-2, mas isso é um começo. Agora é preciso dar corpo a isso e dar prioridade a esses investimentos em infraestrutura logística. E o outro grande objetivo da etapa atual é a reurbanização dos grandes centros. Porque eles cresceram muito e houve uma defasagem entre esse crescimento e a estrutura para comportar esse crescimento. Que é o quê? Mobilidade urbana, as periferias, com muitos problemas estruturais de saneamento, moradias. Ou seja, essas duas grandes metas, que é a integração territorial do país, porque é um continente, não é pouca coisa. E a reurbanização das cidades, porque cresceram muito rapidamente e a estrutura tem que acompanhar isso. Essas são as duas grandes metas, numa realidade de maior investimento e de maior produtividade. Essa é a etapa atual. Assim o PCdoB defende e acredito que a presidenta Dilma, ela se dedica a isso. Só que para construir essa nova fase, esse novo projeto, leva um tempinho. Por exemplo, a parceria público-privada. Tem que haver um modelo que tanto o Estado ganhe com a iniciativa privada. Isso não se faz, às vezes, da noite para o dia. Às vezes, critica a presidenta, que está exigindo muito. Evidentemente, ela que representa o Estado, ela tem que defender os interesses do Estado. Achar a equação certa. Achar a equação certa. Essa é a fase agora. Por exemplo, todas essas tentativas aí, que são feitas, digamos, dessa iniciativa público-privada, que são as parcerias com o capital privado, que são as concessões. As concessões é uma forma de fazer isso. Mas você tem que buscar a equação certa dessa concessão, como foi a partilha no caso do pré-sal. O pré-sal se encontrou, a relação público-privada, através da partilha. Porque a partilha, o governo fica exatamente com o petróleo. Agora, ele reparte quem investe, que dá a iniciativa privada, com ela. Mas o petróleo é do Estado. Por isso, foi criado uma estatal pura, para exatamente conduzir isso. Então, essas formas de parceria público-privada é que vai permitir esse investimento maior que o Brasil requer. Aeroportos, né? Que essa mesma situação... Então, essa é a fase atual. Para ir adiante a isso. Isso é que nós defendemos. Agora, eu acredito que muita gente pensa que a gente pode voltar à política da década de 90, aí um retrocesso. O Brasil hoje é outro. Ali é vender ativo, é privatizar. É privatizar, ou então achar o seguinte, que o Estado não tem papel nenhum, porque quando o Estado tem um papel é intervencionismo, é isso que eles dizem hoje. Hoje, livre liberdade para o mercado e duro ajuste fiscal. Ou seja, cortando os investimentos sociais que permitiram essa mobilidade social. É uma volta atrás. Aí você vai voltar ao perfil da pirâmide social do país, que a gente conseguiu superar essa situação. Por isso que o desafio é ir adiante e não voltar atrás. Aquelas políticas neoliberais da década de 90. E tem muita gente aí, economista dessa época, até mesmo candidatos hoje da oposição, a defender isso. Voltamos aos estudos da Rede CNT para a sequência do Jogo do Poder de hoje, com o Renato Rabelo e Ricardo Gomídio. Bom, Gomídio, como é que é? A gente, onde circula, eu queria ser uma frase agora que é o seguinte. Você está num aeroporto, numa rodoviária, numa esquina onde o trânsito fica meio travado, aí você já ouve alguém falar, ah, quero ver na Copa. Ou seja, há um certo senso comum, não chega a ser isso, mas já é dia das pessoas acreditarem que a Copa vai ser uma tragédia, vai ser tudo muito mal feito e que não vai ficar nada depois da Copa para a população brasileira. É, o Nelson Rodrigues já tratava disso, né? Da alma do vira-lata. Da pessoa que não confiava, o complexo de vira-latas, que aqui não pode acontecer um evento como esse com a qualidade que o mundo espera. Mas vai acontecer, já é o maior sucesso da história da FIFA, a Copa do Brasil, a Copa das Confederações. Já foi um evento brilhante, a maior Copa das Confederações que a FIFA fez. E eu acho que a discussão da Copa está muito inserida no que a gente falava aqui. Porque o investimento do país para a Copa é de cerca de 33 bilhões de reais. É muito recurso. Mas a essência desse investimento é em mobilidade urbana e aeroporto. Só para a população ter ideia, 30 bilhões de reais foi o que o governo brasileiro investiu em 94 para salvar os bancos. Só para fazer um comparativo. A gente paga de juros da dívida cerca de 200 bilhões ano. Então o Brasil para fazer um evento mundial, com a qualidade de visibilidade, de propaganda desse Brasil para o mundo, vai gastar, vai investir 33 bilhões de reais. Mas onde é que está esse recurso? Em essência, ele é um recurso na mobilidade urbana. Mais brasileiros acenderam a condição de comprar carros. O nosso trânsito está caótico em todas as cidades. E essas melhorias de mobilidade que vão beneficiar o trabalhador, a circulação econômica, vai melhorar a qualidade de vida das pessoas, devia ser feito, independente de qual a palhaça. Isso que está sendo feito é pouco, perto daquilo que se necessita. Qual é a outra parte substancial desse investimento de 33 bilhões? A aeroporto. Hoje viaja-se muito mais. Antigamente eram feitos, as pessoas se arrumavam para viajar de avião. Hoje, muita gente pode viajar. Nós aeroportos estavam totalmente sucateados, chegou a ter apagão aéreo esses dias. Então, independente de Copa, tinha que se fazer esses investimentos em aeroportos. O Brasil está colocando 8 bilhões para reformar, modernizar os nossos aeroportos. Precisa de mais, como na mobilidade, como em diversas outras áreas. E tem parte desses recursos. Mas a Copa estimulou isso, apressou isso. A Copa apressou, colocou no calendário, obrigou o Brasil a investir. Então, nós temos aqui a Avenida das Torres e, como ela, obras e intervenções que estão sendo feitas para melhorar a capacidade de deslocamento do trabalhador, dos brasileiros, de cá para cá, de lá para cá. Estava caótico, vai melhorar. Isso é contínuo num país que se desenvolve, como os aeroportos também. São 8 bilhões para construir estádio. Aí tinha que construir para fazer a Copa do Mundo. Tem que construir estádio em qualquer país do mundo. Na Coreia, no Japão, aqui na África do Sul. E essas arenas esportivas, o BNDES emprestou recurso. Não tem recurso orçamentário, não tem um centavo da saúde, da educação, de recurso que podia ir para cada uma dessas áreas. E o BNDES empresta recursos para construções que vão ser feitas, desde o Ike Batista até fora do Brasil, é um recurso que você tem que dar uma garantia executável. Para a Copa não pode ser estádio, tem que ser uma garantia e tem que ser tomada através de alguém do sistema financeiro, um banco. E esses recursos, passo prazo de carência, eles têm que ser pagos. TJLP, mais 0,9% ao ano. Então é um recurso que vai voltar para o próprio BNDES, dentro do ordenamento jurídico, dentro daquilo que disciplina. Organismos internacionais, agências, não o governo federal, dizem que o Brasil vai recuperar, só nesse período de Copa, vai receber investimentos da ordem de 120 bilhões de reais. Você compara com os 33 e vê que dos 33, só 8 são para estádio, já por si só isso é altamente rentável para o país. Então, do ponto de vista econômico, é um ganho muito grande. Do ponto de vista social, são gerados cerca de 3,6 milhões de empregos. É mais do que a metade da população do Uruguai. Empregos que são distribuídos ao longo de todo o Brasil, que não são só nas 12 cidades-sedes. As seleções ficam também em cidades para fazer os seus treinamentos, destinos turísticos, como Foz do Iguaçu, outros são altamente beneficiados. Então, se você sentar, estudar, comparar dados, a Copa é um grande negócio para o Brasil. E a Copa também vai poder mostrar um Brasil que o mundo não conhece, que o Brasil já conhece o Brasil, que é de um povo hospitaleiro, onde tem carnaval, samba. Mas o mundo vai conhecer um Brasil que é a sexta economia do mundo, um país onde todos os povos do mundo aqui vieram, miscigenaram e tornaram isso que somos nós, os brasileiros. Um país que, embora continental, tem uma unidade territorial muito forte, nós não temos brigas separatistas aqui dentro do nosso país. Então, não tenho dúvida que o Brasil vai ganhar muito culturalmente, turisticamente, economicamente, socialmente, com a realização da Copa. E tomara que ganhe também a Copa, né? Para que a gente comemore aqui, diferente de 50, uma conquista mundial da nossa seleção. Para mim, o que interessa é o caneco. Renato, então, nesse projeto, nessa sequência desse projeto dos governos do PT, a ideia é de que se faça um câmbio nesse modelo de desenvolvimento, que foi centrado no consumo e no crédito. Mas aí eu pergunto, como será a situação dos programas sociais, por exemplo, na sequência? Você imagina um crescimento, uma expansão disso? Você acha que há capacidade ainda do Estado caminhar nessa linha? Claro, exatamente. O que eu acabei de dizer é que para essa nova etapa do desenvolvimento é preciso elevar o investimento e a produtividade da economia, do trabalho, etc. Isso é necessário para continuar sustentando o investimento per capita social. Mais minha casa, minha vida, mais Bolsa Família, mais... Não, e mais direitos, e mais direitos. Mais direitos. Mais direitos. Porque se isso não acontece, nós não vamos sustentar essa distribuição de renda. Nós não vamos sustentar aumento real de salário mínimo. Nós não vamos sustentar exatamente a possibilidade de salários mais dignos e salários, digamos assim, que possam tornar exatamente a população com um nível de bem-estar mais elevado. É para isso. Porque a economia é assim. Ela passa por uma fase extensiva e depois por uma fase intensiva. Nós vamos ter que começar essa fase intensiva. Com o aumento de investimento, porque até agora o investimento não passa dos 19% do produto interno bruto, que é tudo que se produz no ano, no país. Nós temos que ir a 21%, 25% disso. E, para isso, o investimento em infraestrutura é fundamental. A reurbanização também é um potencial enorme de investimento que nós podemos ter a partir daí. E isso também, ao mesmo tempo, garante o aumento da produtividade. Porque um território com uma mobilidade mais moderna, o frete, ele cai. Você não vai gastar tanto na distribuição das mercadorias, no armazenamento também que pode ser construído. Então, os portos mais modernos, isso favorece a exportação de mercadorias. Então, a produtividade aumenta também, ao mesmo tempo. Então, essa que é a fase atual, para garantir, continuar a distribuição de renda. Para garantir a gente manter um investimento per capita na área social. Porque a outra proposta, o que é? É desenvolver, mas essa questão de aumentar a distribuição per capita no Brasil, não. É desenvolver, desenvolver e vamos ver essa questão da distribuição depois. Olha aí o que nós dizíamos anteriormente. É crescer o bolo para depois distribuir. Isso é conversa. Isso não acontece. Nós estamos fechando o programa aqui. Parece que, em relação ao plano nacional, o PCdoB repete a aliança com o PT na eleição de outubro. E aqui no Paraná, o PT reproduz essa aliança nacional? Olha, o Brasil é um continente. O Gomid também pode falar sobre isso. É o presidente do partido aqui, do PCdoB, no Paraná. Mas o PCdoB talvez seja dos partidos no Brasil que tem uma linha comum nacional. Nós temos rumo e lado. Nós sempre dizemos isso. Agora, o país é um continente. Você tem uma variedade e uma singularidade muito grande de Estado para Estado. E tem mais. O que acontece hoje é que você tem palanques, ou mais de um palanque, que está no mesmo campo nosso, que apoia a presidenta Dilma. Então, nós temos que exatamente levar em conta qual é o projeto desses que participam, digamos assim, do mesmo campo nosso, que seria mais benéfico para o crescimento e para o fortalecimento do PCdoB. Gomid, em 30 segundos, resuma isso que ele falou aqui. Não, nem precisa. Dentro do nosso campo nacional, nós vamos escolher o candidato que melhor represente o partido. Não está escolhido ainda. Então, de qualquer maneira, o PCdoB vai estar nesse campo aqui. Ou é Iglesias ou é Requião, para falar o português. Muito obrigado. Foi um prazer imenso recebê-lo aqui. Parabéns pelo aniversário do partido. Que o partido consiga seguir por muitos anos ajudando o Brasil. E vocês que estiveram conosco até agora, gratíssima. Muito grato pela atenção. Vamos falando durante a semana pelo www.jogodopoderparaná.com.br. E no próximo domingo eu estou de volta para mais um Jogo do Poder. Um grande abraço a todos vocês e então até o próximo domingo. E aí Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma